Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Respeitar o meio ambiente desde pequeno é uma tarefa que exige ensino e dedicação. A educação ambiental busca desenvolver nas pessoas valores, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. As iniciativas para a execução desses projetos podem ocorrer dentro das escolas, nas empresas, universidades, repartições públicas, em órgãos do governo ou em entidades ligadas ao meio ambiente. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a diretora de Junta de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Engenheira Florestal, Renata Maranhão. Olá, Renata, bem-vinda. Também está aqui conosco a consultora da ONG Funatura e geógrafa pela UNB, Mara Moscoso. Olá, Mara. Olá. Bom, antes de começarmos o debate, vamos conhecer um pouco do trabalho de educação ambiental desenvolvido por uma escola. Porcos, galinhas, cavalos, avestruzes, matas, flores e até um laguinho. É uma fazenda completa, mas está bem longe de uma área rural. Rodeada por prédios, toda esta natureza está disponível num endereço bem diferente, dentro de uma escola. Interessante é isso, que nós estamos aqui na área do Distrito Federal com a maior densidade demográfica, águas claras, mar de prédios comparável a São Paulo. E, no entanto, nós temos aqui um ambiente bem bucólico, dentro de uma fazenda. São 20 hectares de terras, divididas em áreas reservadas para animais, aves, plantas e peixes. A proposta do ensino dessa escola particular é estimular e incentivar os estudantes a conhecerem melhor o meio ambiente. Como prevê a Constituição, a escola não tem que trabalhar a criança tão somente para o mercado de trabalho e também só no aspecto cognitivo. Na verdade, a escola tem a responsabilidade de trabalhar atitudes de cidadania. E o projeto Atividade Ecológica prevê exatamente isso. Aqui, a educação ambiental é aprendida em aulas práticas. Uma das atividades é a plantação, onde os alunos cuidam da terra, preparam as sementes e colocam as mudas nos canteiros da horta. Durante o ano, eles monitoram o crescimento e sabem direitinho o que é preciso fazer para que a colheita seja produtiva. Tem que botar água, botar semente e botar terra. O que acontece com a semente, hein, depois que coloca na terra? É, nasce uma plantinha. Depois que eles plantam, eles conseguem comer. Muitos chegam para mim e falam, não gosto de verdinho. Mas se eles veem da onde vêm, eles começam. É impressionante, é mágico. E eles ficam loucos para vir, mexer com a terra, de trabalhar. É muito bonito. As aulas são acompanhadas por professores especializados na área ambiental. Tudo é supervisionado por um técnico em agronomia, responsável pela administração da fazenda. Eles vêm aqui, ajudam a preparar. Eles colocam a sementinha, vão semear e vão acompanhando o crescimento dela. Até, quando ela estiver grande, cada um leva uma para casa. Por quê? É para incentivar eles a ingerir as verduras, que é muito saudável. Os alunos aprendem a cuidar dos animais, o que eles podem ou não comer. E, principalmente, de onde vêm os alimentos que vão parar na nossa mesa. A Maria Eduarda já aprende isso aqui há três anos. Maria Eduarda, o que você aprendeu na aula de hoje? É que o leite sai da vaca. Eu aprendi que o leite não sai da caixa, sai da vaquinha. Todo dia eles aprendem alguma coisa. Eles chegam em casa, contam o que eles fizeram. Através disso, eles incentivam até os pais a preservar a natureza e conscientizar o que nós precisamos hoje, de um planeta melhor. Essa preocupação com a preservação do meio ambiente é muito presente. E, na medida que eles contactam a natureza, eles percebem o valor da natureza e também vão se integrar da necessidade de preservar para mantermos esse nosso planeta em condições habitáveis. A gente pode cuidar da natureza com as árvores, a terra, como todo mundo na terra. Mara, é importante que essa educação ambiental atinja todos os níveis da educação escolar para que o maior número possível de alunos possa aprender a respeitar o meio ambiente? Com certeza. E lembrando também que educação ambiental não é só para criança, né? Adulto também precisa ser educado. Mas, como a reportagem mostrou, as crianças que convivem com animais, aliás, a gente já tem muitos estudos sobre isso, se tornam adultos muito mais responsáveis. Ou seja, você tem que manter o local limpo dos animais, você tem que, para a vaquinha, dar o leite, tem que alimentá-la. Então, esse senso de responsabilidade também é uma formação da pessoa, né? Você está formando o cidadão, além de só estar educando a questão dos recursos naturais, da água que tem que ser fechada, dos ecossistemas. A gente vive muito em cidades onde tudo a gente tem pronto, né? Você tem o iogurte, que a criança nem sabe que é feita do leite, você tem o leite em caixinha. Poucas crianças hoje têm oportunidade, dentro da cidade, de ver uma vaca. De onde vem o leite que eu tomo todo dia? Ah, mas a vaca precisa comer, ela precisa de pasto. Então, isso é extremamente importante para a formação, inclusive, do cidadão. É, Renata. E as crianças levam o que aprenderam para dentro de casa, né? Com certeza. Tem até um videozinho de um minuto que tem numa mostra que a gente exibiu, que são os pais dormindo, aí chega uma criança e fala, pais, podem dormir tranquilos, eu vou cuidar do mundo para vocês. Então, assim, é importante a gente estar inserindo a educação ambiental na escola, em todos os níveis de ensino, mas é importante também que a gente esteja trabalhando com essa temática nos outros espaços, que também faz parte da formação do cidadão. A criança contribui com a formação do pai e o pai do filho, né? Os adultos nessa formação intergeracional. Então, é importante que a gente esteja inserindo essa perspectiva educadora em todos os espaços aí que a gente tem nas cidades, no campo. Mara, como é que você avalia a questão da educação ambiental hoje no nosso país? Você acha que já demos um passo muito grande? Acha que ainda há muito o que melhorar? Qual é a sua opinião? Eu acho que tem melhorado até mesmo pela necessidade. Então, quando a gente fala de educação ambiental, é um tema tão amplo. E ele não é um tema assim, vou fazer educação ambiental hoje. A educação ambiental, ela é transversal. Ela tem que estar passando na matemática, no português, na geografia. Acabou essa história de que meio ambiente é do biólogo, é do geógrafo, é do engenheiro florestal. A questão ambiental é de todo mundo, é do físico, é do químico, todo mundo está trabalhando nesse tema. Então, a educação ambiental, ela tanto pode ser trabalhada de uma forma, digamos assim, mais formal na escola. Você trabalhar a reciclagem de lixo, como a matéria muito bem mostrou. Você trabalhar a economia de água, trabalhar na empresa, junto com os funcionários, isso é um tema. E existe a educação ambiental, como a Renata colocou bem, para a formação do cidadão, a formação dos pais dessas crianças. Por exemplo, um caçador que caça por esporte, adulto, às vezes a gente tem casos de gente de 60 anos caçando onça, é uma questão cultural e essa pessoa precisa ser educada. Então, isso é uma outra estratégia. O que a gente tem trabalhado muito, inclusive, do ponto de vista das ONGs, quando a gente vai trabalhar num projeto, a gente sempre tem que traçar uma estratégia específica. Então, aqui a gente teve um caso de um exemplo de uma escola numa cidade, crianças que têm acesso, que os pais podem pagar. Mas como você vai trazer isso para uma reserva indígena? Como você vai trabalhar a educação ambiental para crianças que estão ali num meio que é totalmente natural? E elas estão convivendo com a cidade, elas são mobilizadoras. Como que você vai trabalhar com uma criança numa comunidade quilombola? Então, para todo projeto, um pequeno produtor. Para cada projeto, precisa de uma estratégia. E isso, geralmente, a gente trabalha dentro de um componente maior, que é a mobilização social, que as ONGs trabalham muito com isso. Que aí você envolve a comunicação, como é que a gente vai fazer o adulto se comunicar com a criança, e a criança no seu meio. Então, não adianta eu trazer coisas da cidade para uma criança índia trabalhar. Eu tenho que trabalhar com elementos que ela está no meio dela. Outra estratégia é a própria cultura. Dentro da educação ambiental, a gente tem que respeitar a cultura de qualquer cidadão. Então, se você tem uma criança de classe média, é no nível do que ela tem na classe média. Na classe alta, o acesso que ela tem. E a criança de renda baixa, aquela criança que vai para a escola até para comer. A gente tem casos assim. Então, como que você vai trabalhar a educação ambiental em crianças que passam fome, crianças de creche? Então, a gente tem que respeitar esse nível cultural. Por isso que é um trabalho extremamente complexo e de muita sensibilidade. Quando a gente consegue atingir esses níveis, a gente tem certeza que a gente está formando cidadão. Que aquela pessoa vai se transformar num cidadão melhor. Renata, o ideal é que, inclusive, todas as escolas públicas tivessem projetos voltados para a educação ambiental, não é? É. O MEC, a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi uma política instituída em 1999, ele traz um avanço até no contexto mundial. A educação ambiental no Brasil, ela é desenvolvida pelo MEC, Ministério da Educação, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, né? O MEC tendo esse olhar mais focado para a escola e o Ministério do Meio Ambiente focado para outros espaços além da escola. Então, hoje, ele tem um projeto que é muito interessante, que chama Escolas Sustentáveis. Que ele trabalha três perspectivas, né? A escola é preocupada com a sustentabilidade desde a sua construção, depois passando pelo projeto político-pedagógico da escola, né? Esse exemplo desse vídeo que apresenta aí essas atividades, né? De relação com os alunos, com a questão da horta, com a questão dos animais. É importante, mas para que a gente tenha uma continuidade, ela tem que estar prevista no projeto político-pedagógico escolar, para que todos os professores estejam incorporando esses elementos na sua educação. Porque a própria Política Nacional de Educação Ambiental não recomenda que tenha uma matéria específica de educação ambiental. Isso é uma polêmica em âmbito nacional. mas é para ter essa perspectiva transversal da educação ambiental, para não ter um momento que separa o homem da natureza, né? Acho que é para ter o meio ambiente por inteiro mesmo, para que a gente não esteja... Agora vamos pensar de meio ambiente, agora vamos pensar de outras coisas. Para que seja uma coisa natural. Natural. Uma coisa que faça parte do nosso dia a dia. Exatamente. Para que a gente esteja retomando essa integração mesmo, né? Do homem inserido nessa perspectiva ambiental. Então, a primeira é a estrutura em si, educadora, a questão da construção sustentável. O segundo é inserir esses componentes no projeto político-pedagógico. E o terceiro é estar trabalhando o currículo, né? Como que esses professores vão desenvolver essas ações de educação ambiental no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que o aluno ele passa a ter essa educação integral mesmo, essa educação cidadã, né? Que trabalha desde a questão de participação, cidadania e a questão ambiental, ela vem junto nessa perspectiva aí socioambiental. Ok, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais meio ambiente por inteiro. Até já. Música 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 Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a questão da educação ambiental. Participam do programa a diretora adjunta de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente e engenheira florestal Renata Maranhão. E a consultora da ONG Funatura e geógrafa pela UNB, Mara Moscoso. Antes do intervalo, a gente conheceu o projeto de educação ambiental desenvolvido por uma escola. Agora vamos mostrar o trabalho desenvolvido dentro de uma empresa pública. Desperdício é a palavra proibida desta empresa em Brasília. Desde o momento da contratação, os funcionários são orientados de que preservar o meio ambiente faz parte da rotina de trabalho. Isso daqui não é só da empresa, não é uma coisa que eu venho pra cá e faço. Eu absorvo a ideia da coisa aqui na empresa e levo pra casa e vice-versa, de casa pra cá. As ações são desenvolvidas com material usado no dia a dia. O papel é reutilizado de várias formas. As impressões são feitas frente e verso ou lado a lado. Tudo pra evitar gastos desnecessários. As sobras são usadas para fazer blocos de anotação. No ambiente, há lixeiras para coleta seletiva. E os materiais, como caixas de papelão, folhas e sacos, são recolhidos por uma cooperativa de catadores de lixo. Por ano, saem daqui cerca de 14 toneladas de sucata, que pode ser reutilizada. Com isso, mais de 300 árvores são preservadas. A gente tá evitando imprimir documentos sem necessidade. Papel no chão, água. Então, assim, são pequenas medidas que a gente faz que se todo mundo no coletivo fizer, vai dar uma grande diferença no futuro, né? O consumo de descartáveis também é evitado. Cada funcionário tem o seu copo. Já o uso da energia é controlado. O ar-condicionado funciona no piso, feito de placas térmicas que ajudam na refrigeração das salas. Quem trabalha aqui também acompanha a política ambiental da empresa pela internet. O trabalho é feito por um grupo que monitora a legislação ambiental no país e no Distrito Federal. Tudo isso entra no dia a dia mesmo das pessoas, porque elas acabam tendo que, nas suas atividades diárias, desenvolver outras práticas, né? Pra que o meio ambiente seja conservado, pra que haja sustentabilidade das atividades. O prédio da empresa foi todo construído para preservar o meio ambiente. As janelas auxiliam a iluminar as salas e manter o ambiente ventilado. A água da chuva é reutilizada nos banheiros e para regar o jardim, que também abriga árvores do cerrado plantadas para multiplicar as espécies raras. Começamos aqui a dar exemplo de que a água deve ser preservada, deve ser conservada, deve ser reutilizada, deve ter o máximo cuidado com esse recurso. Você imagina se todo cidadão tivesse esse comprometimento, o quanto de resíduos não seria minimizado. Seria muito bom para o nosso ambiente e para o planeta como um todo. Renata, os órgãos públicos vêm tendo uma preocupação maior com o meio ambiente? Ah, com certeza, né? A gente tem o programa chamado Agenda Ambiental na Administração Pública, que ele estimula iniciativas bem semelhantes ao que passou no vídeo agora, né? Atualmente, a gente chegou num momento, assim, de crise ambiental, né? Que a questão da sustentabilidade, ela é uma realidade, né? A sustentabilidade, ela tem três pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. O econômico é o que normalmente é o centro que está, né? Que é priorizado pelas empresas, né? O social, acho que o Brasil, ele tem avançado significativamente nesses últimos tempos. E agora, o ambiental, ele passou a ser uma necessidade. Não tem mais como uma empresa, antes ela, pra gente dialogar com a questão ambiental com a empresa, a gente falava com o setor de marketing, era uma questão de marketing. Mas agora, já passa a ser uma questão que os próprios consumidores passam a exigir esse componente aí da questão ambiental. Então, estar trabalhando com esses três pilares é super importante. E é importante a gente focar na atitude individual, que são essas atitudes aí do cidadão, que vão realmente gerar algum resultado. E também na questão coletiva, né? Quando a gente trabalha nas empresas, ela tem que estar pensando desde as atitudes cotidianas dos seus funcionários, mas também de todo o sistema de produção, pra que a gente sempre esteja se preocupado com a questão social, com a questão ambiental e com a questão econômica, que ela já tem o seu espaço aí na preocupação das empresas. Pois é, Mara, a Renata tocou nesse ponto da questão econômica. As empresas sempre se preocuparam muito em obter lucros. Agora, hoje, elas estão percebendo que respeitar o meio ambiente também traz uma economia pra empresa, não é? Com certeza, porque reciclar também sai caro. Pra reciclar, gasta energia, gasta água. Então, nem sempre todos os produtos podem ser reciclados. Então, o que a gente tem visto, né, o que as empresas estão investindo, primeiro, baixar o consumo. Então, a própria questão da engenharia, como foi mostrado ali no prédio, né, que a gente, alguns chamam de bioconstrução e outros de construção ecológica, já tem essa preocupação, assim, como é que a gente pode baixar o consumo de materiais pra construir um prédio? Como é que a gente pode baixar o consumo de água pra realizar, né, trabalhar algum produto? Então, além de tudo, é uma economia pra empresa. E como a Renata colocou, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental dentro de uma empresa, não adianta você ter só aquela propaganda, né, ah, viramos a folha de dois lados, tem que ser tudo complexo, tem que ser na qualidade de vida dos funcionários. Como é que eles estão trabalhando, se o prédio está iluminado, se não está. Então, é a situação mais complexa. A gente acompanha muito a questão das redes sociais, que hoje é um fenômeno mundial. E a gente tem visto, assim, como o consumidor, isso eu tenho observado, assim, muito, como que o consumidor está ligado nessas questões. Por exemplo, outro dia eu vi circular uma matéria, ah, não comprem mais produtos de tal local, porque eles testam em animais. Eu vi isso. Então, isso foi muito importante, porque às vezes a gente usa uma maquiagem, usa um shampoo, tá lá, tudo bem, mas quem está sofrendo lá atrás? Então, esse tipo de propaganda, entre aspas, enganosa, já não vai ter mais espaço. As pessoas estão lendo rótulo, olha, eu não quero usar um óleo de soja com soja transgênica, então não vou usar mais esse, vou usar outro. Então, as pessoas estão tendo opções de escolhas, assim, quanto consumidor. E não é uma questão só de pessoas que estão lá em empresas, né? É a dona de casa. Várias vezes eu observo muito, eu estou indo ao mercado, aí tem uma dona de casa lá lendo rótulo, vendo de onde está indo, ligada nas redes sociais. Então, isso é um movimento muito positivo. Ou as empresas realmente vão se adequar, ou elas vão sendo tiradas desse processo. E tem empresas, até com nome ecológico, falam, ah, somos ecológicos. Mas aí tem um grupinho que está investigando e fala, olha, não é bem assim. Ou você para de testar em animais, ou você para, tem fábrica de jeans, que gasta muita água, geralmente o processo de lavagem do jeans é muito. Então, não vamos usar essa roupa, porque gasta muito. Aí a empresa responde, olha, agora nós reduzimos. Então, o consumidor também ajuda a empresa a melhorar os seus serviços. Então, é mão contra mão, isso que é importante. Renata, eu queria complementar. É, só complementando, assim, a gente tem 100 novos milhões de consumidores, né? São os novos integrantes da classe C. E são consumidores que eles nunca tiveram esse direito de escolha. Eles sempre compraram, adotando como critério o produto mais barato, né? Então, a gente está no momento de fazer um trabalho aí de educação em escala mesmo, para que esses novos consumidores, também os já consumidores, eles passam a considerar a questão ambiental como critérios de escolha. Então, aí sim a gente começa também a focar e a fortalecer essa preocupação ambiental dentro das empresas. Então, hoje o tema, a atuação com o setor privado, ele passa a ser até uma prioridade do próprio Ministério do Meio Ambiente, né? Inclusive, hoje a gente tem um departamento específico para pensar, a gente elaborou um plano de ações de produção e consumo sustentável, para estar trabalhando tanto nessa questão da produção sustentável, tanto quanto com os consumidores. Mara, você acredita que essas empresas que ainda não se dedicam à questão da sustentabilidade, não se preocupam com as futuras gerações, ou é simplesmente uma questão mesmo de negócio, de lucro, de economia? Eu acho que é um pouco assim da visão imediatista, né? Aquela coisa do lucro rápido. Enquanto tem consumidor consumindo o produto dessa empresa, ela vai continuar do mesmo jeito. Mas a partir do momento que ela começa a perder consumidor e não se adequar, primeiro, à legislação que já existe, e segundo, ela mesma está vendo que ela vai perder dinheiro, né? Porque na própria visão dos funcionários, aquela coisa interna da empresa pode ter uma economia. E segundo, que eu acho que isso tudo é processo, né? Como a Renata colocou, é bem contínuo e tem que ser todo dia trabalhar de formiguinha. É todo dia. Um exemplo, assim, que eu queria citar, que eu acho muito importante, assim, dentro da mobilização social, que tem a comunicação que é muito forte, então a gente, quando fala em educação ambiental, pensa logo na escola, mas a educação, ela está em todos os lugares. Sacola de mercado, por exemplo. Agora, o Distrito Federal está se adequando à legislação. Eu lembro que quando era criança, não tinha sacola de plástico. A gente levava aqueles sacolões, saia carregando as contas. Ou no carrinho. Ia para o mercado a pé, não ia de carro, no carrinho. Então, isso está bem bacana porque está voltando, né? E aí, houve uma campanha de um grande mercado, numa questão bem nacional de, Ah, você compra a sacola e a gente dá desconto. E aí, descobriram que essa sacola era feita em Taiwan, com trabalho escravo. É uma sacola muito bacana. Então, assim, a matemática da sustentabilidade também tem que ser observada. Tem um site e outras informações que circulam, que diz mais ou menos assim, que tipo de consumidor você é? Como a Renata colocou, qual é a minha atitude do dia a dia para essa colaboração? Porque todo mundo é ambientalista, né? O presidente, a presidente da república, até o jardineiro, todo mundo, se você perguntar, olha, eu defendo o meio ambiente, como? Você para de comer carne, você não come? Ah, mas se eu não como carne, o meu cachorro come ração que vem do boi do mesmo jeito. Então, o boi está morrendo da mesma forma. A gente precisa dos produtos dos animais. Como é que eu posso ser ecologicamente correto? Utilizando algodão, trocando couro, em vez de comprar uma bolsa cara, eu posso ter uma bolsa mais barata? Posso comprar trabalhos que são feitos por cooperativas? Eu posso comprar um produto que é produzido na minha cidade, em vez do importado, que é feito muitas vezes com trabalho escravo, né? A gente tem visto alguns escândalos. Então, esse tipo de atitude, o consumidor tem que estar ligado diariamente. E, da mesma forma, o governo tem que estar fomentando algumas atividades. O próprio ministério mesmo tem manuais. Você entra no site do ministério, ele tem manuais. Como é que uma empresa pequenininha pode fazer a sua economia, trocar o copo de plástico por copo de... por canequinha? Tem uma série de coisas que hoje a gente tem muita informação. Então, não tem mais desculpa para uma empresa hoje não ser ecologicamente correta mesmo, dando os padrões. E não tem desculpa para o consumidor continuar com esse discurso. Ah, sou a favor do meio ambiente. Planto uma árvore e estou livre do meu carma, né? Digamos assim. Então, ele tem que ser todo dia e as empresas também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. E nós ficamos por aqui. Mas, semana que vem, temos outro encontro aqui no Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Música Música Música